Magic Lantern em 2021. Sabe que ainda vale a pena? Mas primeiro, olha isso daqui que eu vou utilizar pra gravar este vídeo. Ó! Essa aqui é uma 24mm 1.5 da Hockenon. É uma lente cine, é uma lente apenas pra vídeo, uma lente de cinema, meus amigos. Olha só que maravilha. Ela é uma 24mm, assim como essa aqui que eu estou utilizando. Mas ela é uma lente cine e é 1.5 ao invés de 2.0, que é a minha 24. E o tamanho dela também é totalmente diferente. A minha é uma lente pancake, é assim, ó, pequenininha. Já fiz um review dela, inclusive, é uma ótima lente. E agora eu vou trocar aqui pra gente ver como que vai ficar. Eu sei que talvez não dê muita diferença, porque é a mesma milimetragem, 24mm. Porém, eu vou ter um fundo um pouquinho mais desfocado. Vamos ver. Uh, troquei. E tá tudo estourado, porque ela tá na abertura máxima da lente, meus amigos. Ó! Isso daqui, eu controlo tudo na própria lente, tá? A gente controla a abertura na lente. Viram? Ficou bem mais desfocado. Magic Lantern em 2021. Será que ainda vale a pena? O Magic Lantern foi uma ferramenta criada por uma galera que queria muito fazer o que a Canon não fazia há muitos anos atrás com as câmeras deles. É um firmware que a gente coloca na nossa câmera que vai incrementar as funções das câmeras antigas da Canon. Hoje em dia, os equipamentos da Canon já têm todas as funcionalidades que, originalmente, o Magic Lantern fornecia pra gente nas nossas câmeras mais antigas. Além de ser algo que é gratuito, a gente vai lá no site, baixa e instala a nossa câmera. Por isso, fornece essas opções a mais aí pra gente, pra nós termos algo um pouco mais profissional nessas câmeras mais antigas. Já adianto que é uma ótima opção caso você não tenha muito dinheiro pra poder comprar uma câmera mais nova, mas você ainda quer filmar de forma profissional com a sua Canonzinha. Eu utilizo o Magic Lantern tem um bom tempo, vai fazer pelo menos uns seis meses. E eu não poderia estar mais feliz porque antes eu não tinha várias opções que agora eu tenho, como, por exemplo, Foxpeaking, Zebra, monitoramento de áudio. Além dessas três funções, a gente também tem um modo de time-lapse com fotografia. A gente pode setar ali na própria interface fotos de tanto a tanto tempo e a gente pode fazer esse time-lapse tanto em RAW quanto com fotos em JPEG. E pra quem gosta de fazer time-lapse em alta qualidade, por exemplo, a T3i consegue fazer time-lapse em até 4K, pra vocês terem uma noção. Porque ele tá pegando fotografia e transformando em vídeo, né? Isso é bem legal. Eu preciso fazer um vídeo específico de time-lapse com câmera e com o Magic Lantern também, inclusive. Fica aí pros próximos vídeos, tá? E se você tiver um cartão aí que tem uma velocidade de leitura bem alta, você consegue também, meu amigo, filmar em RAW com a sua T3i. Dá pra acreditar? Filmar em RAW com a T3i. Nesse vídeo que eu fiz sobre o review da T3i, se vale a pena ainda utilizá-la em 2021, eu não entrei em questão de Magic Lantern em RAW, filmar com um Cine Style, por exemplo. Porque eu sei que isso envolve fazer um hack na nossa câmera, exige que a gente modifique a nossa câmera. E muitas pessoas não querem, tanto por querer utilizar a câmera do jeito que ela tá e ter preguiça de fazer esse hack na câmera, não tem vontade mesmo de mexer na câmera nesse sentido, ou tem medo de estragar a câmera. Isso que é algo muito real, assim, porque afinal de contas a gente tá pegando algo que veio à fábrica de uma forma e a gente tá modificando. Tanto que no próprio site da Magic Lantern eles avisam que a gente baixa e instala isso por nossa própria conta e risco. Ou seja, nesse vídeo eu aconselho que você pesquise bastante sobre o Magic Lantern, mas tenha a noção de que se você for instalar ele na sua câmera, meu amigo, a decisão é sua. E essas três ferramentas que eu citei, o Focus Peaking, a Zebra e o monitoramento de áudio, pra mim é o que salva totalmente a T3i de eu ficar muito puto com ela e querer vender e juntar uma grana pra comprar outra câmera. Eu não consegui ainda filmar em RAW, por exemplo, porque os meus cartões de memória não têm uma velocidade de gravação, leitura rápida o suficiente pra que eu possa gravar em RAW. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas das filmagens que eu fiz utilizando o Magic Lantern, mas o Cine Style, eu sei que ele me ajuda muito a ter uma imagem mais lavada aqui na T3i, o que possibilita a gente fazer uma correção de cor, fazer um color green depois, e a gente tem esse tipo de resultado aqui, tão vendo? Não se enganem, é possível sim gravar em RAW com a T3i e conseguir uma qualidade simplesmente muito, muito boa. Realmente, assim, muito boa pra idade que essa câmera tem e para o que ela oferece, assim, tipo, com configurações de fábrica, sabe? Mas é necessário tomar alguns cuidados também, porque gravar em RAW provavelmente exige bastante da câmera, então não deve ser algo que você possa colocar ali e sair fazendo um vlog, por exemplo. Deve ser algo de takes rápidos, takes curtos, é algo bem pontual pra se utilizar, mas ainda assim você consegue uma qualidade muito, muito forte. Bom, e agora eu vou mostrar pra vocês rapidamente como vocês vão instalar o Magic Lantern e o Cine Style na câmera de vocês. No caso, eu vou deixar aqui os três sites necessários pra poder fazer a instalação disso na descrição desse vídeo, tá? Então é só ir lá caso vocês não consigam encontrar na internet. O primeiro site que a gente vai pegar aqui é o site do Magic Lantern e aí vocês vão até Downloads, que é essa página aqui, e vão procurar a câmera de vocês. No caso, a minha câmera é a T3i, então é só clicar aqui pra poder baixar o arquivo. Beleza, baixou o arquivo aí a gente vai pro segundo site, que é o site do Technicolor, onde a gente vai baixar aqui o Cine Style, então já vou deixar certinho também pra vocês a página de download. Só baixar aqui, deixem tudo na mesma pasta pra ficar mais fácil. E o último site é o site da Canon, mas aí depende bastante da câmera de vocês. Eu não consegui encontrar no site da Canon Brasil, nem da Canon US, né, que é dos Estados Unidos, o download da EOS Utility pra minha T3i. Por algum motivo não tem, então eu tive que ir no site da Canon Canadá, tô vendo aqui, pra poder baixar esse EOS Utility. Mas se você tem a T3i e não achou, ó, tá aqui, vou deixar também na descrição do vídeo, tá? É só baixar aqui. Próximo passo. Eu deixei tudo aqui dentro de uma mesma pasta pra poder ficar mais fácil. O Technicolor tá aqui, que é o Cine Style, né, eu já tirei ele aqui da pastinha compactada. O EOS Utility vocês vão descompactar também e vão instalar. Depois que vocês tiverem instalado aqui o EOS Utility, vocês vão abrir o programa. Vocês vão abrir o programa aqui, ó, e vocês vão conectar a Canon de vocês ao computador via USB mesmo, tá? Vocês vão conectar no cabo USB e vão ligar a câmera. Tá vendo que vai habilitar aqui a opção de Camera Settings Remote Shooting. Vocês vão clicar aqui. E se a gente quiser fotografar, quiser fazer um monte de coisa que remotamente a gente consegue, tá? A gente vai instalar aqui o Cine Style, tá? Lembrem que vocês precisam deixar a câmera no modo de fotografia pra poder vir até aqui, ó. Register User Defined Style, que é onde a gente vai vir aqui nessa pastinha. No caso, ó, tão vendo que já tá instalado? Vocês têm que vir até outro usuário definido. Tá vendo que tá instalado aqui também? Eu vou deletar, vou aqui na pastinha e eu vou aqui na pastinha onde eu coloquei o Cine Style. Eu vou selecionar, vou abrir e prontinho. Vou dar um OK. É instalado o nosso Cine Style na câmera. Muito fácil, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como instala o Magic Lantern. Eu vou criar uma pastinha própria pro Magic Lantern e vou jogar ele aqui, pra ficar mais fácil. E vou extrair os arquivos. Vendo esses arquivos aqui, ó, são os arquivos que vocês vão jogar no cartão de vocês pra poder fazer a instalação na câmera. Basta, então, colocar o cartão de memória com esses arquivos aqui e nunca apaguem. Vocês vão colocar todos esses arquivos aí no cartão de vocês. Vocês vão ligar a câmera e vão nesse menu aqui. Tá vendo que tem aqui uma versão de firmware? Basta selecionar aqui e fazer a atualização pro firmware que vai tá no cartão, tá? E depois, caso vocês queiram voltar pro firmware original, basta baixar o firmware original e fazer esse mesmo procedimento, tá? Que vocês vão voltar, porque a câmera era sem o Magic Lantern. Aumenta aí um pouquinho a vida útil desses equipamentos mais antigos, que a gente consegue por um preço melhor, né? Principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, tudo é simplesmente muito caro. E equipamentos usados com preços de equipamentos novos, equipamentos antigos como, por exemplo, a T3i, com preço de câmera recente, nova, sabe? É surreal. Então, se você aí tem um equipamento que é mais antiguinho e quer dar uma vida extra pra ele pra produzir vídeo, ou até mesmo foto, dá uma chance pro Magic Lantern, procura alguns vídeos que as pessoas fazem, colocam no YouTube, feitos, por exemplo, gravados em RAW, feitos totalmente ali com Magic Lantern, com Scene Style. Será que vale a pena utilizar o Magic Lantern em 2021, 2022 e daqui pra frente, caso você tenha uma câmera antiga? Sim! Vale muito a pena, porque, como eu disse, você vai dar uma vida extra pro seu equipamento e a gente vive um momento em que não dá pra comprar equipamento tão facilmente, não é mesmo? Você vai ter diversas funcionalidades na sua câmera que antes você não tinha e vai poder elevar o nível aí das suas produções. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um gostei aqui embaixo, se inscreve no meu canal pra assistir mais conteúdo como esse e até o próximo vídeo! Tchau!